Fala aí galera, beleza? Até mais no meu vídeo aqui pro canal Vou mostrar pra vocês como eu tô Upando minha CV13 E como eu tô farmando Se vocês Quiserem utilizar Essa estratégia que eu tô usando É bastante econômica Dá pra farmar de boa aí Se você gosta aí Se quer deixar o like aí, o like ajuda demais O canal, se inscreva no canal Se você não é inscrito, ativa o sino Pra você não perder os próximos vídeos Compartilhe com a turma Eu aqui, velho Minha prioridade vai ser os depósitos Todos os depósitos Porque depois eu vou acelerar Porque até hoje eu não acelerei pra farmar ainda Eu entro, faço dois ataques Coloco pra fazer de novo Nas tropas Quando o meu depósito estiver full Aí eu vou acelerar no 12 Aí eu já vou upando muro também Se os consultor estiverem Ocupados, eu vou deixar um disponível Pra não jogar recursos fora Agora eu já vou upando muro Aqui no início No começo aqui, cara Eu di prioridade pra você ver Quero deixar ele full logo E os depósitos Depois que eu upar os meus depósitos Eu vou focar na... Eu quero comprar urgente Eu quero construir urgente O disseminador Que é a nova defesa Que ela também bate demais, velho E pros caras virem me roubar aqui E vai se lascar Porque... Quando eu estiver com as duas, velho Vai ser bastante top E vai ajudar muito Me guerra Com alguém que virem me farmar aqui, ó Então eu quero deixar o depósito, cara E já correr e comprar ela logo Ela é 15 milhões, velho Ela é caro Olha aí Quero comprar ela logo Vai ser 15 milhões de ouro Eu já quero deixar meu depósito de ouro full Ou upar uns dois Que já dá pra eu comprar ela E quero dar prioridade pra ela também Antes de tudo É o CV e ela Aí depois eu foco na águia Nas TI, na X-Besta E também quero liberar aqui Eu já tô liberando o Yet Que parece que ele é top Eu quero liberar ele pra deixar ele full Eu já deixei meu laboratório aqui Usei um martelo aqui, ó Deixar minhas tropas full As que eu mais uso Praticamente eu vou deixar primeiro As tropas full As que eu uso, né Depois as outras Quando tiver sobrando recurso aí Eu upar as outras Deferir as outras tropas que eu não uso Aqui, ó Os heróis A rei e a rainha Eu não vou mexer Porque Cara, 65 Dá pra atacar de boa Pra farmar E falta pouco, né? Só cinco níveis aí Minha herói Minha prioridade vai ser a A campeã aqui E o guardião Porque o guardião tem dez níveis ainda, né? Mas eu vou Primeiro eu vou deixar meus Meus quartel pronto E E deixar o yet full Aí depois eu foco no guardião A campinha aqui O negro vai ser só pra ela Porque eu já deixei o meu lançador E o rogs full De negro, né? Não vou precisar usar mais negro lá Pra upar tropa Aí eu vou focar aqui nela Porque essa campinha é muito top É verdade Aí depois eu vou Com os depósitos ficar pronto Aí eu vou farmar no doze E de tropa Como eu já deixei minhas tropas negras full Com os martelos Que eu tinha Que eu tinha um, né? Que eu comprei antes Que eu comprei todos os martelos Antes da atualização Porque quando saiu essa atualização Eu podia usar ele e comprar novamente, né? Porque já tinha dado mais de sete dias Aí eu deixei o lançador Porque eu uso muito o spam Em guerra E os rogs Porque parece que tá bastante forte Aí já deixei ele sul Com o martelo Não ia gastar o lixo negro Porque o lixo negro Eu vou deixar pra campeã E eu tinha um martelo de feitiço Eu já deixei a cura Porque conforme o tipo de tropa Que eu for usar pra farmar Eu vou usar muita cura E essas tropas de normal Aqui de lixo, velho A minha prioridade vai ser o yet Eu já tô liberando ele lá Pra não deixar full Depois que eu deixei ele full Eu vou pôr o dragão e o balão As curadoras eu não vou upar por agora Porque Olha lá Pra curar a tropa Não vai aumentar nada Vai continuar 72 Pra vocês que faz o walk, velho Compensa Porque Fazendo o walk aqui Já vai aumentar 8 Então vai ajudar demais Quem gosta de tacar com o walk aí, ó Aí compensa o par Mas quem não usa, velho Igual eu, não vou upar Nem quebra-muro, nem mineiro Que eu não uso Então depois do yet Vai ser dragão E balão, velho Aí depois de gelétrico E assim vai As que eu mais uso Aí eu vou upando Esqueleto eu não uso Não vou upar Que é negro aqui, ó Eu não uso esqueleto Então tá de boa Essa nova máquina aqui Também acho que depois Eu vou liberar ela Porque Parece que é top, né, cara Porque tipo assim Vai vir uma peca E 12 magos nela De graça Sem precisar eu fazer Então Pra fumilar Parece que ela é top Aí eu vou Depois eu vou liberar ela E é isso aí Prioridade A campeã, cara Nossa, é muito top Cara, eu deixei ela nível 5 Aqui com o martelo Eu upei um nível Eu fiz ela, né Eu upei ela pro nível 2 E depois eu usei O martelo E o zelixi negro E um livro de herói nela Pra deixar o Ela nível 5 Pra liberar a habilidade Cara, é muito top, velho Velho, nível 5, velho Eu já apaixonei nessa campeã Cara, ela é muito show, velho Nossa, o cara Ajuda demais Então é isso aí A prioridade do herói Vai ser a ela E o guardião Os meus farms Eu tô usando essas tropas aqui É a que eu achei Mais em conta E eu já aproveito E faço o evento Do mago de gila E essa aqui fica barata É a estratégia mais barata Que eu achei Essas tropas aí Se você quiser usar Os farms Eu também Eu tô Tô na campeão Três aqui Tão achando as vilinhas Boa Olha aí Oitocentos Você é o bichão mesmo, hein De ouro e de elixir Seis de negro Quatrocento de ouro E seis de negro E duzentos de elixir Ó Trezentos Quatro Quinhentos 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 Oitocentos Seis Ó Quinhentos Quatrocentos E mil Ó Quinhentos 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 Três Ó Seis Quinhentos Seis Quinhentos Sete Mil De negro E quatrocentos Só ataque Tópica Na campeão Três E tá achando as ilas Boa Oitocentos Oitocentos Quatrocentos Quinhentos Eu vou abaixar mais O que que eu faço Aqui no meu farm Melhor Ó Quando Tá vendo que tem uns Aqui que não tá dando Pt aqui ó Tem uns ataques Aqui ó Noventa e seis Ó O noventa e nove Porque quando tá Que eu farm todos os recursos Eu cancelo o ataque Eu cancelo pra não ganhar Muito troféu Porque eu não quero subir Velho Eu quero descer Então não tem necessidade De dar pt Mas eu quero o recurso Né Aí tem uns ataques Noventa e seis Noventa e nove Que eu cancelo Pra não dar o pt Os que Alguns do pt Pra poder pegar Aquele bônus De Aqueles bônus Que ele liberou Aqui Quatro vezes Aí eu De ataque aqui Né Ganhar cinco estrelas Aí eu tô dando pt Mas Geralmente eu cancelo Tem uns aqui Velho Que fica com uma Constituição Pro final Aí eu ativo O poder da campeã E ela joga O escudo Velho Destrói o resto Das constituição E acaba dando pt Sem querer E eu não Essa Velho Cara Ela é insana Demais Então é isso aí Velho Essas tropas Aí ó Campeão 3 Tá top Eu vou baixar mais Acho uma zilinha Bem fraca Velho Com cheio de recursos Então fica a dica Aí ó Campeão 3 Pra baixo Aí ó Tá show Mais pra frente Eu não sei Tem um colega meu Que tá na titã Velho Ele desceu da lendária E tá na titã Velho Nossa A nuvem lá Tá tensa A nuvem lá Custa achar uma vila Abrir uma vila Então é isso aí galera Então foca esse aí Velho Depósito Tem que upar Depósito Velho Que Não adianta você Farma em gol louco E ficar jogando Recursos fora E também não dá Pra você upar O que você quer upar Porque não cabe Então dá prioridade aí Nos depósitos Primeiro E depois Vocês vai upando aí Velho E o bilhete dourado Outra coisa Que eu queria falar também Bilhete dourado Velho Compensa demais Esse mês Esse mês eu não vou comprar Porque já tem 10 dias Já E eu também não tô Muita pressa Não adianta Não adianta ficar Apressado Se não ter dinheiro Pra comprar a gema Pra terminar os tranks Você fica louco Aqui na loucura Aqui Coloca Pau Pau Velho Você tem tudo Demorado Se você não tiver A gema Você tem que esperar Velho Aqui tá faltando 4 dias Porque eu gastei 8 livros De poção De consultor Aí tá faltando Só 4 dias Mas Não compensa Velho Você fica igual louco Aí ó Mas o bilhete dourado Velho Compensa demais Ajuda A O tempo De 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 construção Fica menor O valor Fica menor O mês que vem Eu vou comprar No início E vou acelerar No 12 Se tiver consultor Vou deixar um livro De um consultor livre Caso encher Meus depósitos Eu vou usando Os muros Pra não poder jogar fora E aproveitar O O bilhete dourado Que os muros Ficam mais baratos Então é isso aí galera As tropas Essas daí Vocês podem farmar Aí velho Dá uma Uma renda boa E gasta pouco Não esquece de deixar O like aí Pra dar aquela moral Crescimento do canal Se inscreva no canal Se você não é inscrito Ativa o sino Compartilhe E falou Tamo junto É nóis Tchau Tchau Tchau